O que você faria se você ganhasse todo mês R$1.000 direto na sua conta sem você precisar trabalhar? Eu sei que pode parecer um pouco louco você ganhar R$1.000 sem nem ter que trampar, mas eu te garanto que sim, isso é totalmente possível. E isso já aconteceu comigo recentemente graças aos meus investimentos. Onde fazendo um simples investimento eu consegui ganhar R$1.000 em menos de um mês sem ter que fazer nada, graças às ações da Petrobras, que inclusive eu havia mostrado publicamente esse meu investimento. Se você ficou interessado e quer aprender como ganhar R$1.000 todo mês sem ter que trabalhar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. E antes de mais nada, é claro, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nada. Inclusive, pega o celular aí que está do seu lado, deixa eu pegar o meu aqui também, né? E me siga lá no Instagram, arroba reinvestidor, para ficar por dentro dos novos conteúdos. E é claro, ajudar a gente a bater a meta de 300 mil seguidores até o final desse ano, galera. Então já segue lá e bora bater essa meta. Vamos lá, galera, sem enrolação. Hey, tem mesmo como ganhar R$1.000 todo mês sem ter que trabalhar? E a resposta é sim, galera, graças aos investimentos. E nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são esses investimentos que você pode fazer para te gerar essa renda passiva todo santo mês. E é claro, também vou te mostrar quanto e como você deve investir para ganhar R$1.000 sem você ter que trabalhar. E já adianta aqui para vocês duas coisas, tá bom? Eu não estou aqui para te enganar nesse vídeo. Para você ganhar R$1.000 de renda passiva com investimentos, é óbvio que você vai ter que investir o seu dinheiro. Por isso que o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês diferentes formas de você conseguir ter uma renda passiva através dos investimentos. Que no caso, nesse vídeo aqui, é no valor de R$1.000 por mês. A segunda coisa é que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, galera. O que eu estou fazendo aqui para vocês é mostrar diferentes formas de investir que você pode ganhar uma renda passiva sem ter que fazer nada. Por isso, estude muito bem antes de realizar qualquer tipo de investimento. Até porque esse investimento, ele também envolve risco. Bom, e para a gente começar, a primeira coisa que você tem que entender é que existem dois tipos de investimentos que são totalmente diferentes. E se você não entender, a gente não consegue passar para a próxima parte do vídeo. Que no caso, são os ativos e os passivos. O investimento passivo é aquele que você vai gastar um dinheiro comprando uma parada que não vai te gerar um retorno financeiro. Ou seja, você vai comprar e investir uma parada, mas no final você não vai ganhar nada com aquilo. Inclusive, você pode continuar tendo gasto com o passar do tempo. Comprar um carro para você dirigir ou uma casa para você morar são exemplos de investimentos passivos, onde o seu dinheiro está sendo usado em algo que vai te trazer um benefício próprio, mas não um retorno financeiro por si só. Claro, né? A não ser que você venda. Mas se você resolve alugar o seu carro, a sua casa, ou vender eles por um preço muito maior do que você comprou, e você ganhar dinheiro com essa diferença, agora sim eles podem se tornar investimentos ativos, porque eles estão colocando dinheiro diretamente no seu bolso. Por isso que, de forma resumida, os passivos não colocam dinheiro no seu bolso. Enquanto que com os investimentos ativos, você vai ganhar dinheiro com eles. A ideia desse vídeo, não só do vídeo, mas para a sua vida, é que você tenha o máximo de investimentos ativos possíveis, com os melhores rendimentos para você, para que você possa ter a sua própria renda passiva. Renda passiva é diferente de investimento passivo, tá, galera? Vamos lembrar disso. Renda passiva é um dinheiro que você vai ganhar sem fazer nada. O investimento passivo é aquele dinheiro que você vai aplicar a um lugar, que nem eu falei para você, comprar uma casa e comprar um carro, e isso não vai tirar o retorno financeiro, tá? Então tem uma diferença entre renda passiva e investimento passivo. Bom, e para a gente começar a falar sobre ganhar dinheiro, que é esse assunto do vídeo que você quer saber agora, vamos falar do primeiro investimento que é um dos mais queridos entre os investidores, que no caso são os fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele também é muito conhecido pela sigla FII, que nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, investir em ativos imobiliários, ou seja, investir em imóveis. Dentro dos fundos imobiliários, nós temos vários setores diferentes, como os fundos de tijolo, desenvolvimento, tem até fundo de fundo e até mesmo fundo de papel, dentre vários outros que você pode encontrar quando você for analisar esse mercado. E se você quiser aprender a encontrar os melhores fundos imobiliários aqui do Brasil, eu te convido a você entrar no meu curso, o Método OPI, um curso de ensino do zero até o avançado, como que você pode começar a investir e, é claro, ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, seja com os fundos imobiliários ou até mesmo com as ações, Bitcoin e outros investimentos por aí. E detalhe, tá? Eu te ensino isso por apenas R$15,00 por mês, galera. O que é muito mais barato do que aquele lanche que você compra lá no McDonald's. Se você ficou interessado, então não perde seu tempo, vem comigo e comece a investir hoje o seu dinheiro. E é claro, fica de olho, porque essa promoção de R$15,00 por mês, ela vai acabar, tá, galera? Então não perde seu tempo. Link do Método OPI aqui na descrição e no comentário fixado pra você que é aprender a começar a investir junto comigo, que é claro, quer ganhar dinheiro com seus investimentos. Bom, passando o papo de marqueteiro e voltando ao assunto real desse vídeo, a real é que existem diversas opções de fundos imobiliários pra você investir, igual falei aqui pra vocês. E um dos fundos que eu gosto bastante, eu achei bem legal da gente analisar e trazer pra esse vídeo, é o fundo que quem tá começando a investir, quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo, que no caso é o MXRF11, que é um fundo de papel que paga mais de 1% ao mês quando o assunto é dividendos. Esse pagamento, igual eu falei pra vocês, de 1% ao mês, eles são feitos graças a esses dividendos, que são basicamente uma parte do lucro líquido do fundo, que é dividido entre os seus investidores de acordo com o número de cotas cada um possui no fundo. Ou seja, se você tiver mais cotas, você consegue ganhar mais dividendos e, é claro, também consegue ganhar ainda mais dinheiro. O melhor é que, assim como eu te falei, o MXRF11, assim como a grande maioria dos fundos do mercado, ele te paga dividendo todo o santo mês, lá por volta do dia 15. E atualmente, a sua média de dividendo por cada cota tá na casa dos 10 centavos. E eu, particularmente, eu gosto bastante do MX, porque ele é um fundo com preço muito acessível, e também possui um excelente retorno em comparação com outros do mercado. Além de ter um histórico muito sólido e pequenas oscilações em seu valor, e também no rendimento de dividendo. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, uma cota do MXRF11 tá custando R$10,28, e ele possui um dividend yield atual de 11,65% ao ano. Pra ganhar uns R$1.000,00 todo mês, sem você fazer nada com fundos imobiliários, em especial o MX, que é o exemplo do nosso vídeo, você teria que investir aproximadamente R$102.800,00, pra que todo mês você ganhasse R$1.000,00 com esses dividendos que o MX vai te pagar. Com isso, pra você ganhar R$1.000,00 todo mês de renda passiva com o MXRF11, você teria que ter por volta de 10.000 cotas do fundo. Afinal de contas, ele te paga 1% ao mês. Então, a conta acaba sendo muito mais fácil. E detalhe, tá? Nos fundos imobiliários, você não tem que pagar imposto quando você recebe o dividendo. Pelo menos também no momento que eu gravo esse vídeo, tá, galera? Então, dessa forma, o dinheiro que você recebe de dividendo, ele já vai direto pro seu bolso, sim, você tem que pagar imposto. Ou seja, é R$1.000,00 de renda passiva direto pra você. Agora, falando sobre a classe de investimentos mais segura que a gente tem aqui no Brasil, é claro que nós vamos falar sobre a renda fixa, onde dentro dela é possível ganhar dinheiro com muita segurança. A renda fixa, pra você que não sabe, você basicamente empresta o seu dinheiro pra uma instituição financeira, como o próprio banco ou governo. Em troca, você vai acabar ganhando juros. E esses juros, eles podem ser de acordo com várias entabilidades, como a Selic, o CDI e até mesmo a inflação. Dentro da renda fixa, existem vários investimentos. Tem Tesouro Direto, tem CDB, tem a ILCI, LCA, CRI, CRA, enfim. Tão uma porrada de investimentos, tá, galera? Inclusive, a gente já falou sobre eles aqui no canal. Mas, nesse vídeo em especial, eu vou estar escolhendo o Tesouro Selic, que, no caso, dentre todos da renda fixa, acaba sendo o investimento mais seguro do Brasil. Onde, basicamente, a gente presta o nosso dinheiro pro governo em troca de juros. E esse dinheiro que a gente empresta, ele será rentabilizado pela taxa Selic, que hoje tá na caixa dos 13,75% ao ano. Isso, atualmente, acaba dando mais de 1% ao mês, igual aos fundos imobiliários. Até muito mais do que o MX, tá, galera? E pra gente ganhar mil reais por mês na renda fixa, com o Tesouro Selic, de forma totalmente segura, é necessário que você invista 120 mil reais. E esse valor que você tem que investir, já é descontando o imposto de renda que você teria na renda fixa, caso você decidisse pegar esses mil reais todo mês direto pra sua conta, tá? Ou seja, esse valor de investimento, ele já é descontado no imposto de 22,5 da renda fixa. Nessa altura aqui do campeonato, você já deve ter percebido que as ações não apareceram nesse vídeo. Isso porque o que acontece com a grande maioria delas, é que nas ações elas não te pagam dividendo todo mês, como é o caso aí dos fundos imobiliários, tá, galera? A parada é diferente. Até porque cada ação acaba tendo o seu período de fazer o pagamento de dividendo. Pode ser de forma bimestral, semestral, anual, enfim, vai de empresa pra empresa. Entretanto, mesmo não sendo mensalmente, algumas delas pagam uma bolada pra você, quando você investe e recebe o dividendo, como é o caso da Petrobras. E foi nessa empresa que eu fiz uma operação de dividendos aqui no canal, mostrando como eu ganhei mil reais de dividendos da Petrobras, igual você pode estar vendo na tela. Melhor do que explicar como ganhar mil reais de renda passiva com ações, é muito melhor eu te mostrar na prática como que eu fiz isso, tá, galera? Por isso que eu vou deixar aqui no e-card, algum canto da tela que tá aqui em cima, um link falando mais sobre esse investimento que eu fiz na Petrobras, publicamente, que me deu mais de mil reais de renda passiva graças a ações. E detalhe, investindo muito pouco dinheiro. Então, melhor do que eu ficar te falando com teoria, é melhor eu te explicar na prática. É só você clicar aqui em cima no e-card. Bom, e essa meta que a gente colocou de mil reais por mês nesse vídeo, é pra mostrar pra vocês que sim, é possível você ganhar um dinheiro sem você trabalhar, graças aos seus investimentos, tá, galera? Mas, tem um porém. Isso requer uma organização e um planejamento, em muitos casos, também é válido a diversificação pra que você ganhe dinheiro de mais de uma fonte de renda diferente. Ou seja, é você ganhar um dividendo ali do fundo imobiliário, é você ganhar um dividendo, por mais que não seja todo mês de uma ação, investir no Tesouro Selic, dentre vários outros investimentos, tá, galera? O importante aqui pra vocês, é mostrar que não importa quanto que você tá investindo, se é 10, 20, 30, 50, enfim, não importa. Mesmo que começando com pouco, o importante é você ter a persistência e continuar investindo de forma consistente. Até porque a matemática, ela é exata, galera. 2 mais 2 é 4, tá ligado? Então, por ela ser exata, ela te permite você gerar uma renda passiva com os seus investimentos. E uma renda que você tenha exatidão do que vai acontecer. Só pra você ter uma noção, você que tá mexendo, consegue ficar milionário investindo apenas 150 por mês. Tá achando que eu tô mexendo? Então, se liga só nessa continha de juros compostos, tá? Só pra você ter uma noção, se você conseguir guardar e investir 150 reais todo mês, investir esse dinheiro em bons ativos, e ter uma rentabilidade de 11% ao ano, que é a média do Ibovespa nos últimos 50 anos, adivinha quanto que você vai ter daqui 40 anos? É, você provavelmente não chutaria, mas você teria mais de 1 bilhão de reais. O que utilizando essa técnica de investimento que eu falei pra vocês de renda passiva, te daria um pouco mais de 10 mil no mês, sem você ter que fazer nada. Agora, usando a mesma rentabilidade, se você investisse o dobro disso todo mês, né? Se você conseguisse investir 300 reais todo santo mês, você chegaria em 1 bilhão de reais investidos daqui 34 anos. Ou seja, 7 anos a menos do que a primeira simulação. E assim como eu sempre falo pra vocês, existem vários investimentos que você pode fazer a partir de 10 reais pra quem tá começando agora e não tem muita grana. Como é o caso do próprio MXRF11, e de várias ações e fundos imobiliários que a gente tem no mercado. Por isso, a melhor dica que eu te dou, é que se você ainda não tem todo esse dinheiro pra ganhar mil reais de renda passiva, sem ter que trabalhar, não desanima e comece a investir o quanto antes. Afinal de contas, o tempo, a matemática e os juros compostos, eles estão a seu favor. Então, por mais que você comece com pouco dinheiro, já vai te ajudar muito no futuro, pra que um dia você consiga viver de renda passiva com seus investimentos. E quando a gente perguntar em onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o reinvestidor. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!